Hong Kong voltou este domingo a ser palco de manifestações e confrontos com a polícia. Dezenas de milhares de ativistas para a democracia desafiaram a proibição do uso de máscaras durante os protestos e as forças de segurança recorreram de novo ao gás gremogéneo para tentar dispersar os manifestantes. As estações de metro desta região chinesa de administração especial ficaram fechadas após os atos de vandalismo de sexta-feira, cometidos em resposta à decisão da chefe do Executivo de Hong Kong de decretar lei de emergência, uma medida da era colonial que não era usada há mais de meio século na região. A medida esteve na base da proibição do uso de máscaras pelos manifestantes. Quem as usar incorrem em penas de até um ano de prisão e multas de mais de 20 mil euros. Em Macau estão já também a ser tomadas medidas para tentar evitar a propagação para a antiga colónia portuguesa dos protestos anti-Pequim.